A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O buraco mostrado por nossa reportagem na semana passada na Avenida Getúlio Vargas foi consertado pela Prefeitura nessa semana. Além desse, outro buraco, que segundo moradores estava aberto há quase um mês, próximo ao ginásio de esportes da BB, também foi tapado. No local, segundo moradores, pelo menos três carros caíram e tiveram danos mecânicos. Solar. Há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera.